Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, não é? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Bom gente, pra começar, hoje eu venho compartilhar com vocês uma dica caseira pra você eliminar as rugas e marca de expressões e ativar o colágeno da sua pele. Gente, é uma dica muito simples, mas antes de tudo, você tá chegando aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos e deixe aqui na caixinha de comentários qual é o vídeo que você está precisando, a dica que você mais está necessitando nesse momento. E sabe uma coisa que eu vou ficar muito feliz? É de saber qual cidade, qual estado e qual país você mora. Assim você vai ficar perto de mim, eu vou te dar um coração e vou ficar muito, muito agradecida de saber qual é o lugar que vocês estão me assistindo, tá bom? E ó, não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, assim você vai estar ajudando outras pessoas a ficar com a pele mais bonita e vai ajudar esse canal também e ajudando outras pessoas, um ajuda o outro. Bom pessoal, mas antes de começar essa dica, eu quero te dar uma oportunidade. Você está aí no Brasil precisando de uma boa oportunidade ou você mora no Japão e não está contente com o seu salário? Gente, eu tenho uma super dica pra vocês. Você que quer trabalhar e arrumar um emprego com alto salário padrão aí, gente, que não é muito o seu padrão, você que está no Japão e não está contente com o seu salário, então hoje eu tenho pra compartilhar com vocês um link, gente, pra você não pensar duas vezes. Você tem que fazer esse cadastro. Esse cadastro é da Make One. A Make One, gente, é uma empresa que traz pra gente um bom suporte, estabilidade pra toda a nossa família, principalmente quem vem do Brasil e, olha, tem cadastro pra pessoas a partir de 17 anos. É uma empresa que, gente, que está localizada aqui em Toyohashi, na minha cidade, e trabalha para a região da Toyota, gente, trabalha na Toyota, tá bom? Então, assim, você fazendo o seu cadastro, nesse link que eu vou deixar aqui, você já vai ter uma estabilidade e eles vão entrar em contato com vocês muito rápido. E, ó, detalhe pra vocês, é uma empresa que tem um alto salário, então é uma empresa de boa segurança, então, ó, não perde tempo, já faz o seu cadastro aí, porque assim você já vai conseguir aí uma vaga de um bom emprego e você que está afim de vir do Brasil pra cá, amiga, já vai fazer esse cadastro, né? Você não vai perder tempo, assim eles vão entrar em contato com vocês. Bom, pessoal, então, para começar, vamos precisar apenas de um ovo para estar fazendo essa dica, lembrando que você pode fazer uma quantidade menor, caso você não queira que sobre muito. Se você quiser fazer tudo, você pode passar em outras regiões do seu corpo também. Gente, a clara do ovo, ela tem muitos benefícios. Um dele é ajudar na formação do colágeno e da elastina. Tem ação antioxidante, auxilia na hidratação da nossa pele, combate as manchas e cicatrizes, ajuda a amenizar rugas, melhora acne, possui ação antibacteriana, promove a redução dos poros dilatados, ajuda a combater os radicais livres, melhora a firmeza e a elasticidade da nossa pele. Então, gente, é bem simples, é só você separar a gema da clara e aí você pega a clara para fazer uma misturinha assim, gente, você pode bater aproximadamente 3 minutos com um garfinho assim, bem de leve e aí você vai para o próximo ingrediente. Aqui no caso, eu vou estar colocando uma colherzinha de café do óleo de coco, porém você pode estar escolhendo o óleo da sua preferência. Quanto o óleo tiver mais propriedades de vitamina, melhor ainda para a sua pele. Ela vai super agradecer. E aí você volta a misturar aproximadamente 3 minutos novamente, bata bastante, gente, e é bem simples fazer essa dica. Essa dica na sua pele você vai precisar fazer pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, deixando agir por 10 minutos aproximadamente. Gente, ajuda muito a melhorar a flacidez, diminuir rugas e marcas de expressão, ajuda a hidratar a nossa pele, dar firmeza na nossa pele, e ó, passe no pescoço e na papada que você também notará uma grande diferença. Agora, como que você vai precisar? Bateu bem, misturou os ingredientes, não precisa misturar muito, tá gente? Bem pouquinho mesmo. Você vai aplicar e deixar agir por 10 minutos. Agiu por 10 minutos, você vai deixar secar. Igual vai estar aqui na foto, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Não deixa secar muito ao ponto de ficar irritando a sua pele. Deixou secar, gente, lave bem. O resultado é sempre uma pele super brilhosa e super hidratada. Bom pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica super fácil. Se você gostou, não esquece do seu gostei. Comente aqui qual é a dica que você está precisando. Fiquem todas com Deus, meninos e meninas, e até a próxima dica.